Paulo, aluno do curso de Medicina, necessitando aprofundar seus estudos em Anatomia, retirou da biblioteca um livro com 675 páginas. Ele pretende estudar diariamente 25 páginas desse livro. Seu colega, José, também retirou um livro de Anatomia, este com 615 páginas, e pretende estudar 15 páginas em cada dia. Iniciando a leitura no mesmo dia, em um determinado dia X de leitura, eles terão a mesma quantidade de páginas ainda por ler. Este número X é... aí você tem os itens 12, 10, 8, 6, 4... Se você apoia a iniciativa que eu tenho aqui de resolver esse tipo de questão, já clique em gostei, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Eu sou o professor Demócolis Rocha e, neste vídeo, apresentarei uma resolução para essa questão. Vamos lá. Bom, temos duas pessoas aí, né? Quem são essas pessoas? Paulo, né? Certo? E a outra pessoa é quem? Como é o nome do indivíduo? José. O Paulo, ele pegou um livro, né? O enunciado diz, com 675 páginas. E o José pegou um livro também, mas o desse é só com 615 páginas. O Paulo, ele vai ler quantas páginas por dia? 25 páginas por dia. E o José, 15 páginas em cada dia. Então, o José vai ler 15 páginas por dia. Aí, o enunciado diz, ó, eles iniciam a leitura no mesmo dia. E, em um determinado dia X de leitura, eles terão a mesma quantidade de páginas ainda por ler. Ou seja, as páginas que faltam serem lidas, né? A gente quer saber que dia é esse, né? O número X, que corresponde ao dia. Bom, depois de X dias, o Paulo terá lido 25X páginas. Porque ele lê 25 páginas por dia. Então, no primeiro dia ele deu 25. No segundo, no total, ele já terá lido 50. No terceiro, 75. Serão as páginas que ele leu. Então, as páginas que ainda faltam ele ler, será 675 menos 25X. Tá? Então, depois do primeiro dia, ó, ainda falta ele ler 675 menos as 25 do primeiro dia. Depois do segundo dia, quantas páginas ainda faltam ele ler? 675 menos 2 vezes 25. Que é o segundo dia ele deu 2 vezes 25 páginas. Então, e assim vai. Então, essa expressão me dá o número de páginas que ainda falta o Paulo ler depois de X dias. Tá? Mesma coisa para o José. No caso do José, 615 páginas menos 15X. Porque no primeiro dia ele leu 15 páginas. Ainda vai faltar 600, né? Porque 615 menos 15 dá 600. Aí, no segundo dia, ele já leu 30 páginas. Aí, isso aqui é o que falta ele ainda ler. A gente quer que esses valores sejam iguais. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Basta a gente resolver. Tá? Como é que a gente vai resolver? Bom, deixa eu organizar as coisas aqui da maneira bem interessante. Eu vou começar subtraindo 615 de um lado e do outro. A gente pode fazer isso, né? Aqui, cancela. Aqui vai dar quanto? 675 menos 615. Vai sobrar só 60, ok? Então, 60 menos 25X igual a menos 15X. Isso aqui eu já cancelei aqui. Agora, eu vou adicionar 25X de um lado e do outro. A gente pode fazer isso, tá? Aqui vai cancelar, né? Agora, mais 25X menos 15X vai me dar 10X. Esse lado aqui. E aqui sobra 60, né? Então, igual a 60. 10X igual a 60. Agora, dividindo por 10 dos dois lados. 10X por 10 dá só X. E 60 por 10 dá 6. Tá? Então, a resposta é 6. 6 dias. Você pode até visualizar isso de uma maneira bem legal. Ó. O Paulo, ele lê 25 páginas por dia. Então, depois de 6 dias... Ó. 6 dias. Depois de 6 dias, ele vai ler 6 vezes 25. 6 vezes 25 dá 150. Então, em 6 dias, ele deu 150 páginas. Se tu fizer a conta, ó. Isso aqui é o que ele leu, né? Ele leu 150 páginas. Então, como o livro dele tem 675, ele já leu 150. Vai sobrar quanto? 525, né? 525 páginas. Faltam, né? Faltam 525 páginas. Agora, vamos ver a situação do José. Como a resposta realmente é 6 dias. Ele lê 15 páginas por dia. Então, depois de 6 dias, ele leu 6 vezes 15, que dá 90. Então, ele leu 90 páginas, né? Se ele leu 90 páginas, o livro dele tendo 615 páginas, quantas páginas ainda faltam ler? 525 páginas. Só fazer a conta, ó. 615 menos 90, que é o que ele já leu, dá 525 páginas. Faltam. Então, ó. Depois de 6 dias, pro Paulo ainda faltam 525 páginas a serem lidas. Depois de 6 dias, pro José, ainda faltam 525 páginas a serem lidas. Então, a resposta é 6 dias. E o item correto? O item correto, então, é o item D de dado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares comigo, professor Demócrus Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho